Moro com uma amiga e nossos dois gatos. Há alguns meses recebemos a visita de outro amigo do nosso grupo que ficou hospedado em nossa casa. Nessa noite, a gente inverteu o arranjo habitual. A visita ficou no quarto da minha colega de apartamento e ela veio dormir no meu, em um colchão que a gente colocou no chão. Como de costume, deixei a porta do quarto entreaberta para que os gatos pudessem assim circular. Eles gostam de perambular pelos cômodos à noite e às vezes até brincam enquanto a gente dorme. Por isso, não achei estranho quando no meio da madrugada eu senti algo pesar sobre meus pés. Imaginei que fosse um dos meus gatos e segui dormindo despreocupada. Mas de repente, a minha amiga chamou meu nome. Ela estava deitada no colchão e com uma voz sonolenta disse que havia uma garotinha na minha cama chorando muito alto. Pedi que eu parasse de fazer a criança chorar porque isso estava atrapalhando o sono dela. Naquele momento, eu abri os olhos e mirei na direção dos meus pés. Realmente, havia uma menina de uns sete anos de idade sentada ali. Ela era branca, tinha os cabelos pretos e chorava muito. Entendi que eu estava no meio de um sonho. Ainda sonhando, levantei da cama, peguei a garota pela mão e fui levando em direção à porta da sala. Pedi que ela parasse de chorar e que fosse embora da minha casa. Não estava nem um pouco assustada, pois tinha plena certeza de que estava dormindo. Entregue a roteira do meu inconsciente. Mas chegando à sala, me deparei com um espelho enorme que temos assim no meio do ambiente e vi o meu reflexo. Foi aí que percebi que estava acordada. Do meu lado, a menina continuava chorando e segurando minha mão. Mas o reflexo dela não aparecia no espelho. Gritei alto, soltei o braço dela e saí correndo para o quarto. Lá, tentei me convencer de que, apesar da nitidez e da sensação de consciência plena, tudo havia sido um sonho. Mas estava desperta demais para acreditar. Era real. Chamei minha amiga e contei o que havia acontecido. Ela acordou meio sem vontade e tentou me acalmar. Quando perguntei se também havia visto a criança no pé da minha cama, me disse que sim. Não tivemos coragem de ir até a sala para ver se ela continuava chorando. Lá, a minha amiga então voltou a dormir. Mas eu estava em frangalhos. Saímos do quarto só quando o dia clareou. E naquela hora não vimos nenhuma criança em nossa casa. A pior parte para mim é saber que minha amiga também viu a garotinha fantasma. Isso me deixa sem espaço para duvidar de meus olhos. Lá em casa, sou a única a dar importância para o episódio até hoje. Mas não posso evitar segurar naquela mãozinha. Me deu muito medo. Ainda me dá. Espero muito que vocês tenham gostado desse relato. Se você tem o seu, mande para a gente. Pode deixar nos comentários, no nosso e-mail ou na nossa página no Facebook. Não se esqueça do like e de se inscrever no Sobrenatural. Tchau, tchau. Tchau, tchau.